Oi galera tudo bem e hoje uma receita para vocês que estão em casa nessa quarentena fazer um bolo caseiro de chocolate chocolate que a galera adora eu gosto bastante e claro com o cacau food os melhores produtos que você já conhece né esse que é um ícone da confeitaria quem não conhece Dona Jura ó Dona Jura quem não conhece fala aí produção quem não conhece Dona Jura os produtos maravilhosos tá tem aqui o nosso fantasy a pérolas em confeitos e a cacau food tem uma infinidade de produtos granulados e é uma infinição e agora estamos de cara nova toda linda plena logo marca nova e tenho muito muito orgulho mesmo de fazer parte dessa família tá bom Dani Boulos aqui vai fazer uma receita do molo chocolate caseiro para vocês arrasar essas vendas aqui que todo mundo a maioria das pessoas estão em casa nem precisa ganhar aquele cash aquele money né então aqui eu já tenho nossos produtos separatinho aqui eu vou utilizar uma xícara de cacau 35% Dona Jura uma xícara uma xícara de açúcar dois ovos dois ovos uma xícara de óleo aqui é uma xícara tá porque eu dividi em duas porção uma xícara de água uma colher de sopa de fermento uma pitadinha de sal e duas xícaras de farinha tá bom então duas xícaras de farinha uma xícara de cacau 35% Dona Jura uma xícara de açúcar duas de ovos uma de óleo uma de água uma colher de sopa de fermento uma pitada de sal para acentuar o sabor da nossa receita tá bom uma panela eu vou acrescentar a minha água minha água e o meu óleo tá bom e vou levar para ferver ferver mesmo tá vou deixar a minha água meu óleo meu óleo ferver bem para utilizar na nossa receita enquanto nossa água está fervendo com o nosso óleo eu vou misturar aqui os meus dois ovos ó meus dois ovos o açúcar e o nosso cacau pego meu fuê misturo bem aqui ó olha que cor linda plena maravilhosa já mexe aqui ó soveu tudinho aí eu vou acrescentar minha farinha farinha tá lembrando que a farinha não está com fermento e eu vou intercalando com a minha água e meu óleo tudo à mão super fácil mais água e óleo lembrando que eu não coloquei ainda toda a minha farinha tá com carinho cuidado para não se queimar segurar só tudo e olha que lindo e o restante da farinha tá e a minha água com óleo quente fervendo e agora o meu sal tá e por último fermento e olha que massa linda maravilhosa ó e agora a gente vai colocar na nossa assadeira vou acrescentar aqui na minha assadeira de fundo no furo no meio olha que massa linda agora eu vou levar para assar em 180 graus já já mostro o resultado para vocês e aí eu deixei um pouco de massa aqui ó porque ainda quero fazer esse cupcake ó né tipo os namorados chegando e a gente quer o que rapaz e aí agora ó ó ó ó ó ó ó ó E agora vou olhar para assar Forno médio também 180 graus E assim ficou o nosso bolo Muito macio Fiz alguns cupcakes Para decorar depois Aqui do lado dessa nossa linha Da Cacau Foods E fiz uma calda Chocolate Vou deixar a receita para vocês Econômica E não vai leite condensado É bem econômica E aí eu vou Colocar no meu bolo Porque A galera ama chocolate Aqui em casa Olha só Está quente ainda Pegando fogo Olha Calda linda Econômica Perfeita Brinco maravilhoso Também feita com Chocolate 33% Dona Jura Deixar a receitinha Para vocês E assim Espero que vocês tenham gostado Da nossa receita maravilhosa Posso decorar o meu bolo Com miçanga Confeitos de miçanga De chocolate A preferência de vocês Porque a Cacau Foods Tem uma linha Imensa Para doces E vários tipos De receita Olha só Ó A gente vai degustar Esse bolo Certo E está pronto O nosso bolo Espero que vocês Tenham gostado De mais Essa receita Até a próxima Um beijo De telebolos Com Cacau Foods Tchau 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 Tchau